Ó, tudo aberto, ó, aberto, tá vendo, ó, abertinho aqui, esse tanto de carro aqui na frente, ó, altas horas, tudo aberto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui também, ó, mais duas, ó, essa aberta, aqui aberta, mais outra aqui aberta, aqui a da frente também tá aberta, a Marilda tá aberta, por aí vai.